O nosso bom Genésio Rodrigues foi ordenado ao Senhor, o fundo de mim aqui é o que Deus nos quer de ter. Agora o Senhor dará a ele de agradecer a Deus e certamente o Senhor usará a dele com a santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sim, irmãos, graças a Deus também esta noite, eu perdão meus pecados, que o Senhor, quando eu nasci, os pais já serviam a Deus. O Senhor me deu, irmãos, graça de frequentar as reuniões de jovens, minha adolescência também, sim, dentro da casa do Senhor. Glória a frase, irmã, que o Senhor tem me dado a graça de estar sempre louvado, temendo o seu santo, irmão. O temor é uma coisa que não pode sair da nossa noite. Glória a Deus. Aquele que teme a Deus dificilmente cai e não se levanta mais. Cair, todos nós estamos sujeitos, irmão. Mas, o levantar é de Deus, não é assim? Então, irmãos, a nossa família sempre foi dos tradicionais da congregação. Meus pais foram os primeiros ali, na igreja do Rôno, na Irlanda. Quando nós fomos lá, a igreja era pequena. O Senhor também, nós acompanhamos aquele crescimento, irmão. E aquela igreja da Brasileira hoje, a nova, eu ajudei aí também, era criança ainda. Mas o Senhor sempre me deu de fazer algo na sua alma. Me lembro que eu tinha 16, 17 anos, eu tinha um companheiro, irmão, nós fazíamos visitas. Já eu visitar os enfermos. E o Senhor sempre me usou, irmão, nessa fase. Mas, toda a minha família, irmão, seguramente tem 5 anciãs. Deve ter mais de 5. Mas, seguramente, tem 5. Mais de 50 do Ministério. Entre 10 anos, cooperadores, diáconos, tem alguns do Japão. Mas eu nunca esperava, nunca esperei, que o Senhor um dia me levantasse, irmão, para fazer algo na sua obra. Mas, depois de uma certa idade, eu estava nos bancos da igreja, irmão, o Senhor sempre me impulsionava e eu me sentia no banco da igreja como eu estava em falta em alguma coisa. E o Senhor sempre, irmão, depois de uma certa idade, Ele me colocou, irmãos, na direção de drogados, de alcoólatras, de pessoas, adolescentes, que tinham esses problemas, o Senhor se me colocou. Me deu sempre um desejo de fazer um trabalho. E os perdidos, e as pessoas paradas nas igrejas, os feridos e abandonados, aqueles que, por alguma razão, ficaram nas trincheiras. Todo o exército, irmão, volta para pegar os seus feridos. A igreja comete um grande erro. E a partir de uma certa altura, irmãos, eu senti que eu tinha que sair de onde eu estava. Levantar, sair daquele banco. E fazer o que o Senhor me manda. Tenho que sair e fazer o que o Senhor me manda. E fiquei esperando um ano, mais ou menos, que o Senhor me mostrasse, me desse uma direção. Irmãos, e um dia, sem eu esperar, me convidaram para uma reunião, e eu vim parar aqui na emissão. E quando eu li o estatuto, eu falei, é isso. É isso que eu quero. É isso que o Senhor me mostrou. Se vocês fizeram o que está aqui no estatuto, é isso aqui que o Senhor me mostrou. Eu tenho que ir atrás dos parados, dos perigos. Temos que fazer um trabalho. E esse aqui é só o começo. Esse aqui é só o começo. O Senhor me mostrou. Mas eu nunca esperava. Porque o inimigo, se Deus tem alguma coisa a fazer na nossa vida, o inimigo luta e ele joga sujo. E ele, às vezes, consegue jogar alguma coisa em você. E aquele, irmão, que tem pouca luz, acha que você já está derrotado. Acha que não tem mais chance para você. Mas sempre há esperança. Sempre há alguma chance. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz é a prova disso. Que é potente para limpar todo pecado, toda a luz. E o Senhor me direcionou para a carne. E com o tempo, aqui o Senhor foi nos afirmando. E, como o irmão Pedrinho disse, que eu fui em uma determinada congregação. E o Senhor falou na palavra, vou te dar um rebanho e umas ovelhas para você cuidar. Para você cuidar. Elas vão ser tuas. Não é para você bater. Não é para você maltratar. Não é para você deixá-las ir embora. É para você cuidar. Ovelhas não são nossas. Elas são de Deus. E nós temos que cuidar delas. Muitas não têm entendimento. Mas a nossa capacidade não vem de Deus. Vem do céu. Então, eu glorifico a Deus. Por eu ter chegado até essa altura. Seguramente, eu já devia estar morto. Sou 38 anos de idade. Eu considero que eu morri. morri para o mundo. E o Senhor fez esta obra na minha vida. Ele me levou a Deus. A minha filha está aqui. E ela pode saber, pode dizer. Quantas vezes, irmãos, o Senhor precisou me dar a mão. Mas Ele deu a mão porque Ele sabia. E Ele sabe do plano que Ele tem na vida de cada um. E o Senhor escreve um destino. Ele escreve uma história. E muitas vezes nós saímos fora dela. E temos que passar certas coisas. Mas se ainda você está no caminho que não é o que o Senhor traçou para você, tem um tempo de você voltar. Você ainda está vivo? Tem esperança. Você está respirando aí? Tem esperança para você. Ah, Senhor, acabou. Não acabou nada. Vai começar hoje. Vai começar hoje. Vai ser uma vida nova para você. Amém. Então, irmãos, eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito. agradeço a presença dos irmãos, dos irmãos da Renovadora. Glória a Deus. E todos os irmãos estão muito felizes, contente que o Senhor também tem nos honrado. E resumo, irmãos, é isso. Eu tenho que agradecer a Deus também pelos meus pais, que foram fiéis a Deus. E a única, não é tristeza, mas gostaria que a minha mãe tivesse vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, por certo, um dia nos encontraremos. O inimigo, irmãos, ele está na meu campanhar, porque ele prometeu isso. Um dia eu estava com uma pessoa, depois que o Senhor fez uma hora na minha vida, e ele disse, vou te perseguir. Você era meu e fugiu. O Senhor falou que eu sou dele, e o inimigo também falou que eu sou do Senhor. Glória a Deus. E eu disse para ele, se você conseguir subir lá em cima e falar com Deus e ele ter autorização, você toca em mim. Senão, você não tem poder para tocar em mim. Então, eu glorifico a Deus por tudo o que ele tem me feito. Deus seja lojal. Amém. Glória, irmãos, o Senhor irá entre nós na sua santa palavra. Aguardemos essa mesma comunhia. vamos ver uma palavra muito conhecida, mas é a necessidade nossa no livro de Zacarias, o livro de Zacarias, o capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. notificam, queijo, Obrigado.